Mestre, eu preciso de um milagre Transforma a minha vida, meu estado Fabrício Tomé É empresário do ramo da construção civil e energia fotovoltaica É diretor regional da Donep E é casado há 15 anos com a Vânia Tomé Ela é empresária do ramo de treinamento e desenvolvimento humano E eles têm dois filhos São sócios do capítulo 866 da Donep No Carazinho, do Rio Grande do Sul Seja à vontade, receba a bênção de Deus Pode falar aqui na frente Obrigado Boa noite a todos É uma alegria para mim estar aqui com vocês em Porto Alegre Capital do nosso estado, essa cidade tão linda E encontrar aqui vários amigos Também meu irmão que está morando aqui em Porto Alegre Participando da diretoria também do capítulo Alguns amigos da Febracis Que a gente tem conhecido aqui ao longo de uma jornada Amigos já da Donep também E vários que estou conhecendo hoje Então é uma alegria realmente estar aqui A gente vem com muita satisfação Como foi falado aqui, a gente participa da Donep A gente não cobra nada, não tem interesse financeiro Não tem interesse comercial em estar aqui Mas sim um interesse de gratidão que a gente tem por essa associação Que eu conhecia há 10 anos atrás Então como já falado aqui Eu sou casado com a Vânia Sou pai do Vicenzo de 13 anos Da Joana de 8 anos Nós moramos em Carazinho No norte do estado E lá atuamos Então somos empresários Eu tenho duas lojas no ramo de materiais para construção E completou 21 anos agora em julho E também atuo com energia fotovoltaica Minha esposa corretora de seguros E também atuando com treinamento e desenvolvimento Isso tem nos trazido uma vida com muitas possibilidades Uma vida próspera Uma vida que nos permite estar aqui Deixar nossos negócios lá Poder viajar durante o dia Estar aqui hoje Tendo uma equipe que conduz as coisas lá E eu quero compartilhar com vocês Um pouco da minha trajetória Até chegar aqui Como tudo começou Erros, acertos E eu peço que vocês então Abram o coração Entendem que isso foi a minha trajetória E o que fez sentido Então pra mim E o que fizer sentido pra vocês Vocês pedem O que não fizer sentido Vocês entendam, compreendam E sigam a jornada de cada um E eu nasci na cidade de Passo Pum Então somos apenas dois Eu e Maurício E tive uma infância Tivemos uma infância bastante tranquila Cidade do interior Morando num bairro Onde a gente tinha liberdade ainda De viver solto pela rua Voltar pra casa ao anoitecer E ter uma infância muito livre Essa é uma das melhores lembranças Que eu tenho da minha infância Do meu crescimento até a adolescência E em paralelo a isso Outra lembrança que eu trago Muito forte E que todos nós trazemos Dentro da nossa casa Como foi a nossa casa Como foi a nossa família Como foi o contexto E o contexto da minha família Era de um pai Que viajava bastante Atuava como representante comercial Passava a semana fora Final de semana em casa E presenciávamos muitas discussões Dos nossos pais Então Meu pai bastante Rígido De certa forma Austero Grosseiro De muitas formas E discussões Muitas vezes acaloradas Outras nem tanto Por conta de Ausências Por conta de Deixar Esposa de lado Pra cuidar dos seus interesses Por conta de Egoísmo Por conta de infidelidade E aquelas discussões Elas vinham E marcaram também De certa forma Que Lá pelos meus Treze anos Talvez Doze Treze anos A minha mãe Num ato de De fraqueza dela De Desespero Talvez Dizendo assim Ela me pediu socorro Olha Meu pai tem um amante E Tá difícil a coisa E eu Gostaria que você Falasse com ele Né Você como filho Talvez ele vai te ouvir E tal E ele pode mudar Isso E eu recebi aquilo E Né Como Uma certa pena Talvez Um certo Sentimento De fazer algo Né Disse Não Eu vou fazer Eu vou falar com ele E eu planejava E eu não falava Eu planejava E eu não falava Eu planejava E eu não falava Eu queria falar Mas não falava E vinha Aquela Cobrança Inocente Né Mas que pra mim Gerava uma cobrança E aí Falou Não falou Né E aquilo foi gerando Uma amargura Dentro de mim Uma amargura Que ela se tornou Um distanciamento Ela se tornou Um esfriamento De relação Com meus pais Mesmo convivendo Mas aquele Dentro de mim Algo ficou Muito marcado E E esfriou E ao mesmo tempo Eu nunca consegui Falar com meu pai Nunca não Mas Durante toda aquela fase Eu não consegui Falar com meu pai A respeito disso Nunca consegui Enfrentar Aquele homem Aquele adulto Pra cobrar Algo dele Enfim Quando tinha Quinze anos Nós mudamos de cidade Então Meu pai Comprou um posto De combustíveis Em Carazinho Então Vamos morar lá E aí Colégio De manhã Comecei já A trabalhar No posto Também A ajudar Durante a tarde Começar A fazer atividades Ali E ali Um posto De combustíveis De beira de estrada No trevo da cidade Ele passa Muito tipo de gente Ele passa Nós começamos De férias Precisa passecer Precisa no banheiro Precisa fazer um lanche Você para No posto Passa o caminhoneiro Que está trabalhando Passa o pessoal Da rodovia Passa a prostituta Passa o traficante Passa o bandido Passa o inocente Passa o bagaceiro Passa de tudo E ali então Nos meus quinze Dezesseis anos Eu já tive contato Com um mundo Que se revelou Muito podre E que existe Aí fora Que a gente está Exposto a ele A todo tempo E ali Então eu conheci Já uma turma De clientes De funcionários E tal Que gostavam muito De festa Churrasquinho Bebida alcoólica Cervejada Promiscuidade Casas de prostituição E aquilo tudo Era muito normal Naquele ambiente Aquilo tudo Fazia parte Da rotina Daquele pessoal E eu Um jovem Adolescente Me inseri logo Naquela rotina E aquilo Passou a ser normal Aí meu pai Nisso tudo Bom Meu pai era dono Do posto Ele Às vezes participava Das jantas Dos acontecimentos Ali Nem todos Ele participava Porque eu também Já tinha independência Já fazia as coisas Também Por conta E O pós-evento Ele não participava Mas ele sabia Que acontecia Só que como aquilo Pra ele também Era um mundo normal Que ele se acostumou No tempo de estrada dele Na vida dele Talvez já de ter visto O meu avô Fazer aquilo Então pra ele Era tudo muito normal Então ele nunca Me chamou a atenção De alguma coisa Oh não vai por aí Para com isso Não te mistura Com essa gente Não vai nesses lugares Uma porque ele Talvez não teria moral E outra porque Pra ele era normal Então Aqui eu já quero Deixar uma primeira Reflexão Pra nós O que que pra gente Tá sendo normal E que isso tá sendo Levado por nossos filhos Tá sendo levado Para as pessoas Que convivem com a gente E que vão fazer Essas pessoas Acreditarem naquele normal E talvez viverem Aquele normal E vocês vão entender No decorrer da história As consequências Que esse normal Trouxe pra minha vida Mas então Fica esse ponto De reflexão Bom Paralelo a isso Então trabalhava De dia Tinha Colégio Uma escola particular Muito boa Da cidade Bem frequentada As famílias Mais proeminentes Da cidade E lá Meus colegas De aula Eles também gostavam De festa De bebida alcoólica De casas De prostituição E ainda eles gostavam De maconha E de cocaína E me apresentaram Também Pra mais essas duas Substâncias Que também passaram A fazer parte Da minha vida Então aos 16 anos Eu já era Usuário de drogas Frequentava Esse tipo De ambiente Frequentava Uma boa escola Tinha uma boa família Pais empresários Eu trabalhava Tinha minha responsabilidade Tinha meu dinheirinho Mas frequentava Mas frequentava Os piores ambientes Da cidade Fazendo esse tipo De festa Que pra mim Era normal Pros meus colegas De aula Era normal Pro pessoal Onde eu trabalhava Era normal Então essa era a vida E vamos curtir a vida Porque é tudo normal Tá tudo certo Eu pago minhas contas Não rogo Não faço nada de errado Pra me sustentar Sustento meus vícios Tudo normal A hora que eu quiser parar Eu paro A hora que eu não quiser fazer Eu não faço Esse era o meu pensamento Na época O tempo foi passando Entrei na faculdade De administração Então E quando eu estava Com 21 anos Pra 22 anos Então Meu pai Decide Abrir uma loja De material elétrico Hidráulico Então ele Em sociedade Com outro empresário Entenderam a oportunidade Que tinha na cidade Né Ó Vamos abrir essa loja E queremos que você Seja o gerente da loja Que é essa loja Então que eu tenho Até hoje Fazem 21 anos Que isso aconteceu E eu disse Ah beleza Eu estava Quase concluindo a faculdade O último semestre da faculdade Já não aguentava mais Trabalhar com meu pai Né Que queria Seguir um outro rumo Pra minha vida E aí Vem a loja Beleza Vou lá Gerenciar a loja Mas eu não quero ser só Gerente Eu quero ser sócio Também desse negócio Eu já tinha um carrinho Tinha uma economiazinha Comprei Uma parte dessa empresa E Me tornei Sócio Então Fui trabalhar E fui cuidar dessa empresa Aprendi A gostar do ramo A empresa foi crescendo Né Devagarzinho Foi aumentando Foi aumentando Veio funcionários E Aquilo começou A me trazer Uma sensação Que eu não conhecia Até então Né De orgulho De vaidade É Porque afinal de contas Quantos jovens Né Com seus 22 23 anos Já tem 8 10 funcionários Em cidade do interior Agora está um pouquinho Diferente Mas na época Tinha muito assim Né O jornal Com a coluna social As revistas sociais Então era publicado Lá Nada Jovem empresário Destraque Né Aquela coisa assim Que vai e vai descendo Mais ainda a gente E as pessoas Vem te elogiar Né E você vê que Está crescendo a empresa mesmo Então você Se sente Envaidecido E eu Comecei a me tornar Orgulhoso Arrogante E prepotente Por achar que realmente Eu era um cara Muito bom E em paralelo a isso Eu continuava Com a minha vida Toda errada De vícios Né Com a minha armadura Minha máscara Né E fazendo as coisas Escondidas Isso me tornou Uma pessoa que Eu não respeitava Relacionamentos Eu não respeitava Ninguém Né Porque eu achava Que eu era o dono Da verdade Tudo aquilo que eu fazia Era tudo normal Estava tudo certo A empresa A empresa estava crescendo Eu pagava minhas contas Então as festas Que eu fazia Os tragos A droga Promiscuidade Prostituição Tudo isso tinha Uma justificativa Né Que era para Aliviar o estresse Que eu merecia Né Que eu tinha o direito De fazer isso Porque eu Não estava prejudicando Ninguém Fazendo isso Então eu tinha direito De fazer isso Né Então eu contava Essa história E acreditava nela Me convencia E fazia mesmo Então assim Foi passando A minha vida Né Até que Num determinado momento Fazendo Um curso Eu conheci Então a Vânia Uma moça Já Empresária Dona do seu nariz Ela morava em Marau Uma cidade A 75 quilômetros Da minha Nos encontramos Em Passo Fundo Então no meio Do caminho E aí Né Ela já Dona do seu nariz Né Cheia de Sonhos E projetos Né E ela Viu em mim Né Um empresário Um cara Que sabia o que queria Da vida E tal Poxa Nós já estávamos Perto dos 30 anos Né Hora de casar Beleza Começamos a namorar E já Marcamos casamento De fato Casamos Então E Ela corretora De seguros Na época E eu Com empresa Constituída Poxa Onde é que a gente vai morar Como é que vai fazer isso Né Eu levar a loja Era mais difícil Do que ela trazer O escritório dela E de vez em quando Viajar Atender os clientes dela Mas vir morar na cidade Então Ela foi morar em Carazinho E lá chegando Né Qual a expectativa De uma mulher Recém casada Que vai morar Numa outra cidade Onde ela não conhece ninguém Né Ser acolhida Amparada Né Agora ela tem um porto seguro Agora eu tenho meu marido Né Ele vai Me apresentar Para a sociedade Vai me ajudar Vai me acompanhar Né Vai ser meu companheiro Que um cara Com a característica Que eu tinha Fazendo o que eu fazia Né Vocês acham que eu tinha condições De dar todo esse suporte Para ela De ser esse porto seguro De ser essa pessoa Não tinha a mínima condição Eu nem sabia como era Porque eu também não tinha Muito exemplo de casa Então Também não tinha aprendido muito O meu normal Era totalmente distorcido Do que é a verdade Do que é o real Do que deve ser Então Eu não sabia Não queria Não entendia Como que eu deveria fazer Para cuidar dela Então Nosso casamento Já no primeiro ano Ele já começou a desajustar Né E ela já viu Que tinha entrado Um barco furado E aí Né Mas fazer o que? Né Quando começamos A falar em separação Já E ela já começou A estar contando Que ela devia voltar Para a cidade dela Cuidar das coisas dela E esse plano Ele só foi interrompido Porque ela engravidou Do nosso primeiro filho E aí Poxa Vamos reconsiderar isso Né Não queríamos Um filho que nascesse Né De pais separados Então vamos nos esforçar Vamos Né Tentar construir Um relacionamento Verdadeiro Né Fazíamos combinados Né Vamos tirar umas férias Vamos tirar uma viagem Então Para a gente dar um tempo Né Não dava certo Vamos fazer isso Então vamos começar A sair mais junto Vamos sair Fazer caminhada Para a gente conviver junto Não dava certo Não Então nós temos que ir Para a terapia de casal Vamos para a psicóloga Porque aí a gente precisa Né Entender Aí fomos para a terapia Não estou falando mal Da terapia Tá Mas para nós Não deu certo Por quê? Porque lá na essência Porque lá na essência Na minha essência Especialmente Não mudava Ou eu não queria Ou eu não tinha forças Ou eu não entendia Como fazer Então não avançava Né Nasceu nosso primeiro filho Então E as coisas Ele foi crescendo um pouquinho E a gente viu Que realmente não teria jeito Então voltamos a falar Em separação mesmo Com o nosso filho pequeno Entendíamos Estávamos entendendo Que aquele seria O caminho melhor Para nós Né Ia ser ruim para ele Ia ser dolorido De certa forma Mas Seria o melhor Porque a gente teria Condições de talvez Ser feliz De um jeito diferente E aí Num determinado momento Um amigo Me convida Para um jantar Vai ter um jantar Lá no hotel Plaza Sub Né O melhor hotel da cidade O melhor restaurante Né E vai vir um empresário Aqui Ele vai fazer uma palestra E tal Né Vão lá Vai lá com a tua esposa Tá Vou Me dá esses convites aqui Né E era um jantar Da Donep E nós chegamos lá Naquele jantar Uma atmosfera Diferente Tinha uma musiquinha Ambiente Lá Pessoa veio lá Compartilhou a história dela Ninguém veio tirar foto Para a revista social Ninguém veio fazer nada Nossa Como é que é isso aqui Né E aquele rapaz Ele veio lá De perto De Belo Horizonte Não De Belo Horizonte Humberto falava né As pessoas vão De Belo Horizonte Ele foi carazinho Olha só Como é que eu não vou vir De carazinho a Porto Alegre Né Como é que você não vai sair De Porto Alegre Para ir nos lugares Fazer Né O amor por essa associação E aí ele esteve lá Ele abriu o coração dele Assim como eu estou fazendo aqui Né Ele compartilhou A história de vida dele Os erros Os acertos Enfim Né Teve a trajetória dele E ao final Ele Nos convidou Para fazer uma oração Tá E a gente fez aquela oração Aquele evento terminou Né E ele disse Olha essa oração Vai trazer transformação Na vida De quem quiser Uma vida diferente Poxa A gente quer uma vida diferente Né Você vai Ter mudanças Que você sonha No teu coração Você vai poder ter A partir dessa oração Tá bem Né A gente Tinha a nossa fé A gente frequentava A nossa igreja De vez em quando Né Mas enfim Fizemos aquela oração Tudo bem Temos já o pessoal Fomos pra casa Né E no outro dia A gente estava lá A vida seguiu Mas Aquela oração Que a gente fez Ela possibilitou Que algumas coisas Começassem a acontecer Na nossa vida Então algumas coisas Começaram a mudar Lentamente A gente começou A enxergar Algumas coisas Um pouquinho diferentes E no passado Alguns meses Daquele jantar Nós pegamos Alguns filmes Na locadora Pra passar o fim de semana A gente estava Meio mal A Vânia tinha perdido Dois primos dela Em pouco tempo Por suicídio Né Estava se questionando Questionando a vida Né O que vai ser da vida Era quase o final de ano O que vai ser do ano que vem Mas eu não quero a vida Desse jeito E a gente assistiu um filme E ele trouxe uma mensagem E eu achei meio estranho Aquele filme E a Vânia disse Mas eu sei o que esse filme Veio fazer aqui O que está faltando Na nossa vida É Deus A gente precisa de Deus Na nossa vida Deus que vai trazer a mudança Deus sabe E eu sei o que eu vou fazer Eu vou procurar uma casa de fé E eu quero Eu quero entender mais disso Tá bem Fiquei olhando E ela na segunda-feira Já saiu Né Procurar uma igreja pra ir E começou a se informar Onde é que tinha uma igreja Diferente Que ela queria conhecer E veio aquela série Tá Tudo bem Comecei a acompanhar ela E a gente começou a conhecer Uma igreja aqui Uma igreja ali E Começamos a A gostar Do que a gente estava conhecendo A gente começou a conhecer Deus De uma forma diferente Do que a gente conhecia Né Eu comecei a buscar Entender um pouco mais O livro Que falava sobre aquele Deus Comecei a ler Um pouco mais a Bíblia Comecei a entender O que que estava escrito O que que significava aquilo Começamos a participar Ativamente Das atividades Daquela casa de fé Ouvir os ensinamentos E aquilo sim Começou a fazer diferença Na nossa vida A gente começou a ter mais paz A gente começou a brigar menos Começamos a A A A Querer nos entender mais Né Querer estar junto A querer Dar continuidade Nesse casamento A não falar mais Em separação E Num determinado Momento Após uma reunião Durante uma reunião Daquela casa de fé Então Eu fiz um Combinado com Deus Eu e Ele Ele disse Olha a partir de hoje Eu não quero mais Essas porcarias que eu uso Eu não quero mais Bebida alcoólica Na minha vida Porque a bebida alcoólica Me levava Para as outras coisas Me levava A ser um cara grosseiro A falar palavrão A ter vontade de usar drogas Então eu disse Eu não quero mais bebida Eu não quero mais drogas Eu não vou mais trair minha esposa Eu não quero mais promiscuidade Eu não quero mais nada Dessas coisas erradas na minha vida E eu fiz aquele Combinado com Ele Eu e Ele Em silêncio Lá quietinho Cheguei em casa A primeira coisa que eu fiz Foi botar tudo fora O que eu tinha de bebida em casa Botei tudo pelo ral da pia E a partir dali Nem um dia a mais Da minha vida Isso faz Em torno de Dez anos Está fazendo Dez anos Acho que fez agora em agosto Eu nunca mais bebi Nunca mais Veio drogas Nunca mais traí minha esposa E fui liberto Daquilo naquele momento Naquela oração Naquela conversa Linha Linha reta Papo reto Eu e Ele E eu Dezessete anos De vícios Ficaram ali Naquele momento Dezessete anos Contínuos Bom Me libertei daquilo Comecei a ter mais paz Comecei a poder Deixar o meu celular À disposição Né Sem me preocupar Se ia tocar Se ia chegar mensagem Se não ia Se alguma coisa Ia acontecer de errado Comecei a viver Mais tranquilo Porém A minha esposa Não sabia de nada disso Era eu e Deus Que tinha combinado Eu tinha parado Ela não sabia Nosso casamento Estava mais estabilizado As coisas estavam Mais sossegadas Eu estava mudando Minha conduta Tinha me arrependido Tinha pedido perdão Para Deus Deus tinha me perdoado Então nós estávamos Planejando já Um segundo filho Né Porque Queríamos aumentar a família E não vinha Aquele segundo filho Não vinha a gravidez Não vinha a gravidez E quase dois anos Se passaram E não vinha a gravidez Poxa Então nós precisamos Do médico Né Vamos ver o que tem Vamos fazer exames de saúde Vamos ver Por que a gente não está Conseguindo engravidar Se o primeiro filho Foi tão fácil Né E aí Primeira bateria de exames Então A Vânia é diagnosticada Com uma Tinha encontrado Uma bactéria Sexualmente transmissível E que estava Impedindo a gravidez Tinha prejudicado As trompas E aí o médico Disse Olha Né Esse é o diagnóstico Por isso que você não está Engravidando E vai ser praticamente Impossível você engravidar De maneira natural Mas Né Enfim Resolvam Aí A situação de vocês Né E Depois a gente pode Tentar uma fertilização Eu acompanho vocês E tal A gente Né Por fertilização Vocês vão conseguir Bom Saindo daquele consultório Né Aí O chão desabou Né A Vânia queria Explicações Eu comecei a me questionar Poxa Deus Agora que Né Eu mudei de vida O senhor já me perdoou Né Por que isso agora Né O que que eu vou dizer Eu vou confessar Todo o meu passado Arriscar Botar fora O meu casamento Vou negar até a morte E vou mentir Descaradamente Né Se eu já estava Caminhando com Deus Eu sabia que eu não podia mentir E aí comecei a entrar Naquele Naquele embate Né E Buscar aconselhamento Com um amigo E aí vem a importância De a gente buscar aconselhamento Com pessoas certas Né Quando a gente está com qualquer problema Quem é a pessoa que pode me aconselhar Quem é o meu melhor conselheiro Aquela pessoa que ela teve sucesso Em resolver o problema Que eu estou passando O resto tudo vai ser palpite Né Quem pode dar conselho É quem passou por uma situação Parecida com a minha E teve sucesso Pedir conselho Para quem não passou Pela mesma situação que eu Que conselho essa pessoa vai dar O palpite É a opinião dele Né Mas não é baseado Em nenhum resultado positivo E enfim Você aconselha Ele diz Não Eu vou Eu vou confessar Eu vou confessar Confiando Que Deus iria Abençoar Essa minha confissão Porque Deus já tinha me perdoado E Deus não ia querer Né Que a gente se separasse Por conta de eu falar a verdade Pensei assim E aí confessei pra ela Então Todo O passado Tudo que eu tinha feito de errado Né Como tinha sido a minha vida até ali Pedi perdão pra ela E Enfim Larguei esse rojão pra ela Né Tipo Olha Eu quero continuar casado contigo Eu quero Ter a nossa família Né Mas eu fiz isso 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 Já passou Não faço mais Mas eu fazia Então ela Durante alguns dias Também Orou Se aconselhou Buscou Né O que iria Decidir fazer E mesmo tendo todos os motivos Talvez O manamento falando Pra se separar Pra não Aceitar Tudo aquilo que eu tinha feito Por ela Que ela tinha o direito Naquele momento De não aceitar Né Ela decidiu Né E é uma decisão O perdão É uma decisão Racional Não emocional Naquele momento Mas ela decidiu Pedir forças pra Deus Né E me perdoar E a gente Reconstruir Ou construir Ou né Tentar construir um casamento Mesmo Passando por aquilo ali E nessa conversa Que a gente teve Então Que eu pedi perdão Que ela Que ela me perdoou Que a gente decidiu Continuar junto Aí nós dois Fizemos uma oração Pedindo pra Deus Que nós queríamos Né Pedindo a benção de Deus Sobre o nosso casamento Pedindo a benção de Deus Sobre Essa gravidez Que nós queríamos Né Que nós queríamos um filho De forma natural Que nós não queríamos fertilização Né Que nós queríamos A cura Completa dela E Deus nos deu Esse Esse Eu digo que é o segundo milagre Que Deus fez na minha vida O primeiro foi a libertação Né Numa noite Numa oração E o segundo então Em poucos dias A Vânia estava grávida E Da nossa filha Joana Que nasceu perfeita Né Trazendo muita alegria Pra nós Então Deus nos deu Essa graça Enfim Isso foi 2013 2014 A Joana nasceu 2013 Então eu tinha Expandido a minha loja Então Ela Eu mudei Um prédio De 400 500 metros Pra um prédio De 2 mil metros A loja Então foi um Um boom Muito grande E Abri uma filial Então Como eu mudei Pra um ponto maior Aquela que tinha ficado pequena Eu disse Bom Vou levar pra um outro ponto E fiquei com duas Então abri uma filial E Eu tinha aprendido Lembra né Aquilo que a gente aprende Do que é normal Pro meu pai Na gestão da empresa dele Lá do posto de gasolina Era normal Pegar dinheiro em banco Trocar cheque Antecipar boleto Pegar empréstimo de banco Aquele era o modelo normal De gestão pra ele Eu aprendi com ele E na minha empresa Também eu achava normal Isso tudo Pegar dinheiro em banco E eu era muito bom nisso Eu pegava um Pra pagar o outro E botar um pouco De dinheiro no caixa E assim eu ia fazendo E o negócio ia crescendo Lógico Que existe uma lógica Que quanto mais O negócio cresce Mais capital de giro Ele precisa Sim Isso é fato Se tem algum contador aqui Ou empresários Sabem que é assim Você precisa de capital de giro Se você não tem O teu dinheiro Pra colocar na empresa Você precisa pegar do banco Isso é fato Mas às vezes Isso também se camufla Com a má gestão Porque você facilita E aí a tua incompetência Muitas vezes ela é disfarçada Pelo dinheiro que vem do banco Porque daí vem o dinheiro do banco Se tem dinheiro no caixa Tá tudo bem Sou um bom gestor Sou um bom empresário Então eu também Me enganava com isso E aí Expandia essa empresa E aí Poxa Abri uma loja Tranquilo Tô com Deus Deus tá comigo Agora sim Eu já sou um bom empresário Deus do meu lado Quem é que me segura Não tenho Dinheiro de banco Abre empresa E aí o que aconteceu Em 2014 No nosso país Começou a entrar em crise Qual é o primeiro setor Que foi afetado Construção civil E a indústria E aí então Quando iniciou a crise Eu já tava em crise Porque eu já tava Totalmente alavancado Em banco Eu já tinha parcelas Gigantes pra pagar De financiamento E aí a economia Começou a dar uma espreadinha Eu já entrei em colapso E aí A situação já foi ficando Insustentável Porque eu tava com duas lojas Eu tava com um custo Altíssimo De estrutura Eu tava com um custo Altíssimo de parcelas Pra pagar no banco E eu já comecei A não dar mais a volta Começou a atrasar Imposto Começou a atrasar Banco Pega todo o dinheiro Que dava pra pegar O banco Começou a não emprestar Mais também Pega dinheiro Aí com parente Quando começa a faltar Dinheiro no caixa Começa a ir título Pro cartório Pega dinheiro com o familiar Pega dinheiro com o amigo Pega dinheiro com quem te dá Para de pagar o fornecedor Começa a voltar o cheque Começa a pagar o título Em cartório Começa a não conseguir Mais pagar o título Em cartório O título vai a protesto Protesta 1 Protesta 2 Protesta 3 4 5 6 80 90 Mais de 100 títulos Protestados Em Serasa Cheque Em colapso Fornecedor não mandando Mais mercadoria Não, mas eu vou pagar Eu vou pagando E negociava E tentava Até que não conseguia Mais negociar Com o fornecedor A chegar a um ponto De A empresa Tá tecnicamente falida De não saber Mais que dia Você ia conseguir Ainda abrir a porta Da loja Faltando mercadoria Indenizando funcionários Fechei a filial Tentando reduzir custos Resgatar Fiquei só com uma Envolve família Envolve Uma situação Insustentável Em clima Porque tu fica Te sentindo Daí um inútil Um incompetente E de fato Eu era Porque senão Não tinha chegado Aquele ponto E funcionários Te olhando Fornecedores Te olhando E questionando Banco Pressionando Governo Pressionando Ao ponto De não saber Mais o que fazer E aí Não poder nem Tirar mais O meu salário O meu sustento Dependendo da esposa Tirando Uma miséria Quando conseguia Tirar algum dinheiro Naquela época Da empresa E tudo atrasado Uma situação caótica Bom O que vamos fazer Busca, conselho Com o advogado Olha Recuperação judicial Talvez Tu dê a volta Será Recuperação judicial Vai falar com outro Escritório da advocacia Olha Faz uma recuperação judicial Que é o que vai te salvar E aí Naquela altura Já estava Caminhando com Deus Sabia que Deus Tinha algum propósito Em tudo aquilo Queria confiar Tinha fé Mas E aí O que eu faço O que vai acontecer Se a empresa vai quebrar Não vai quebrar Vai vir um milagre De Deus Tentava buscar sócio Tentava buscar dinheiro De tudo que é lado Alguém que Fizesse um milagre humano Lá para aquela empresa Ressurgir das cinzas E nada Nada surgia E aí Fomos buscar Aconselhamento De um último Escritório de advocacia Amigos Já da Vânia De muito tempo Pessoal de Passfundo E nós fomos lá Poxa Vamos lá Ver Se eles tem alguma coisa A mais Para nos dizer Sobre isso Oramos No caminho Pedimos para Deus Que Deus falasse Através deles E aí os conversais Olha Tecnicamente Acho que isso aqui Você tem como dar volta Sem recuperação judicial Recuperação judicial Não vai ser bom Para vocês Vocês são muito jovens Para ter Uma marca Um carimbo No CPF De vocês Com isso tudo Vocês tem Sangue Vocês tem Juventude Vocês vão trabalhar Vocês vão dar volta Vocês tem alguma coisinha Que vocês possam levantar Mais algum dinheiro Para dar uma mancada E eu vou orientar vocês Vou segurar juridicamente O que der aqui Nós vamos Renegociando Com os bancos Com o governo E tal Vocês vão dar volta Trabalhando Aí a Maria tinha Uma sala comercial Que era dela Com o tempo De solteira ainda Ela disse Olha Tem a sala Se quebrar Se nós perder tudo Vai a sala Vai tudo Então vamos vender a sala Que a gente pode Tentar Dar a volta Nesse negócio E aí Então Tá bom Então vamos lá Tentam vender essa sala E eu vou segurando Aqui os bancos E tal O governo Vamos dar um fôlego Para vocês E vocês vão trabalhar Isso era uma Quinta-feira Quinta-feira a gente colocou Diante de Deus Então aquele projeto Senhor É contigo agora No ano de crise 2015 Nós precisávamos A sala Nós precisávamos De dinheiro Não adiantava Pegar carro Vender a prazo Nada disso Nos adiantava Nós precisávamos Tinha que ser Para ontem Ontem Porque não tinha Mais um dia Que a gente tivesse Paz Ou que tivesse certeza Que ia conseguir trabalhar Com medo de chegar alguém Lá fechar a empresa Sei lá E aí falamos Começamos a falar Com algumas pessoas Na sexta-feira A Wanda levantou Uma interessada No sábado Fechou o negócio E ela disse Olha Eu tenho uma soja Para vender Pode levar uma semana Para entrar o dinheiro Não, tudo bem Na segunda-feira Ao meio-dia A gente estava Com o dinheiro Daquela sala Todo depositado Na conta E aí começamos Então a reorganizar E reestruturar a empresa Com aquele fôlego Então Paga um pouquinho Aqui um pouquinho Ali ajusta Vamos trabalhar Trabalhamos bastante A Vânia Veio para dentro Da empresa Também deixou Os negócios dela Veio lá me ajudar Dar um socorro Ajudar na cobrança Ajudar aqui Ajudar ali E aí Contratamos pessoas boas Também Que foram surgindo Que Deus foi mandando Para nos ajudar Na gestão da empresa E as coisas E as coisas foram Dando a volta Conseguimos recuperar Aquela empresa Que estava quebrada Fizemos ela Voltar a crescer E entendemos No decorrer Dessa caminhada Aí vem um papel Bastante interessante Aqui em Porto Alegre Com alguns colegas Aqui da Febracis Que a Febracis É uma empresa De treinamento E desenvolvimento humano Para quem não conhece Merece conhecer Que Fazendo o curso Eu fui entender o que? Que eu precisava corrigir Aquilo que eu não estava Fazendo direito Óbvio né Se tudo não está fazendo certo Não está tendo Dá até corrigir Mas as vezes A gente acha tão normal O mundo da gente Fazer daquele jeito De sempre as coisas Que as vezes Você não consegue enxergar E eu não conseguia enxergar Que era eu que precisava mudar Também a minha forma De gerir a empresa E aí eu fui buscar consultoria Eu fui buscar novos conhecimentos Eu fui buscar amadurecimento E aí as coisas começaram Realmente a consolidar Na gestão da minha empresa E aí sim O ciclo deu a volta completa Que hoje A minha empresa Ela tem Reserva financeira De dinheiro aplicado A gente não deve Mais nada Não tem nenhuma Conta atrasada A gente fez parcelamento Tudo naquela época Dos impostos Banco já está tudo pago Daquela época Impostos está tudo em dia Pagando adiantado Inclusive Não se antecipa Mais um cartão Já faz Dois ou três anos Não se antecipa Nem um título Tudo com dinheiro do caixa Com reserva financeira Décimo terceiro Pago sempre Na metade do ano Já é pago Primeira parcela do décimo Uma gestão De treinamento Da equipe De desenvolver uma equipe De ter um time Dentro da empresa O que nos dá Uma garantia De ter uma empresa Muito mais sólida De não cair nos mesmos Erros do passado Então Foi uma mudança De vida Uma guinada Em todos os sentidos Onde eu aprendi A fazer as coisas Diferentes A criar um novo modelo Um novo ecossistema E aprender E com isso também Ter uma vida Diferente na minha família E eu quero Convidar a Vânia Para vir aqui Compartir um pouquinho Como é que foi O ponto de vista dela Em tudo isso Também Para vocês conhecerem ela Quem não conhece ainda Ouvir a voz dela também Que ela tenha O ponto de vista dela Em tudo isso Boa noite então Sem sombra de dúvida Vocês devem imaginar Que foram fortes emoções Sem sombra de dúvida Casar com este homem Me instigou Viver momentos emocionantes Mas Deus Ele é tão maravilhoso Que na sua infinita Misericórdia e graça Ele pega os nossos erros Os nossos problemas E faz disso algo bom E isso que é maravilhoso Então Ninguém entra de vítima Em lugar nenhum Nós escolhemos Os lugares Onde nós estamos E hoje Nessa trajetória Febracis Mais do que nunca Eu entendo O que aconteceu Eu entendo Que eu precisava De um fornecedor Que alimentasse Os meus vícios Mas não é sobre isso Que eu vou falar Vou falar rapidamente Sobre ação de Deus Não foi a Vânia Que tomou as decisões De estar ao lado Desse homem Até hoje Porque a Vânia Quando ela conhecia Esse rapaz No momento Onde nós estávamos Vivendo treinamentos E desenvolvimento Empresarial A Vânia buscava Ser uma empresária Cada vez melhor E ela tinha um lema Nunca vou casar Nunca vou depender De homem Família não é bom Família Filho da trabalho E obviamente Que isso trouxe Uma consequência Para a minha vida E diante disso É um casamento Equivocado Mas com um lema Se não der certo Separo Não dependo de homem 30 anos de idade Já cheguei Onde eu quis chegar Profissionalmente Agora quem sabe Casar Seja o que falta Para a minha vida E se não der certo Separo Esse era o lema E ali que Deus Pega a gente Fala assim Hum Eu tenho outros planos Para essa história Então quando tudo isso Aconteceu E ele falou aqui Algumas vezes Que a Vânia não sabia De nada Eu não sabia Que ela era uma pessoa Viciada Eu não sabia De nada disso Mas ser ingênua Numa negociação Não justifica Entrar num negócio Com ingenuidade Não justifica E não é sobre isso Então quando Todas essas coisas Aconteceram Eu Eu comecei a questionar Muito Deus Porque na minha infância Eu tinha um Deus Muito presente Na minha vida Nos meus momentos difíceis Depois Por opção Eu me afastei E eu comecei a questionar Eu sou uma pessoa Que questiona muito a Deus E quando ele falou Através desse filme Eu entendi Eu entendi Que Deus queria algo A mais de mim Né E eu fui Buscar A esse Deus E eu falava Deus Eu preciso que o Senhor Diga o que fazer Com a minha vida Porque eu tinha Perdido dois primos Por suicídio E eu já entendi Que esse lema Que eu dizia Que eu não dependia De ninguém Esse lema Que eu dizia Que família não era bom Esse lema Estava tudo errado E eu falava Senhor O que eu preciso fazer Para quando meu filho Chegue na adolescência Ele não tenha Esse ato Desesperador Que os meus primos tiveram Um com 14 para 15 E o outro com 17 para 18 De tirar a própria vida De tirar a própria vida Por enforcamento Que é um suicídio Terrível E aí todos aqueles valores Todos aqueles lemas Que eu ditaram Em alto tom Não serviam mais E eu falei Deus Qual que é o teu propósito? Esse negócio De se não dá certo Não se para Para mim Já começou a entrar em dúvida Que tipo de família Que tipo de base Que tipo de estrutura Eu vou dar para um filho Que chegou E não pediu Para chegar No meio dessa bagunça E assim como o Fabrício Sabe que o homem Não guarda detalhes O Vicenzo Não chegou acidentalmente Na nossa vida Foi um plano nosso Quando o nosso casamento Estava no caos Nós dois juntos Decidimos Mas quem sabe Se a gente tenta um filho Quem sabe não melhora Já que a gente chegou Até aqui Vamos dar mais um passo E quando a gente Falou essas palavras Naquele mês Eu engravidei E nós entendemos Que sim Que podia ser uma alternativa Mas não foi Não foi porque nós dois Não estávamos preparados Para isso Então ali Deus começou a agir Em 2012 Quando ele permitiu Que eu fosse A esse encontro E eis que estou A porta e bate Todo aquele que abrir a porta Eu entrarei E searei com ele E ele comigo Mas eu preciso abrir a porta E eu abri a porta E falei Senhor Eu não vou entrar 2012 Do jeito que eu estou Terminando 2011 Eu não vou entrar Então se o Senhor Tem um plano Para a minha vida Que seja melhor Que o meu O Senhor Coloque em prática Porque essa vida Que eu tenho agora Não me pertence E eu tinha a convicção Que eu seria a terceira A tirar a vida da família E o Fabrício Já via esses indícios No meu comportamento Mas Deus tinha um outro plano E Deus começou A me conduzir Para os caminhos dele Então quando aconteceu Essa situação Da Joana Quando aconteceu Tudo isso Eu Vânia Jamais Perdoaria Tamanhas traições Tamanhas medias Eu jamais Perdoaria Na minha carne Na minha impitosidade Na minha Na minha Autossuficiência Mas eu sabia Que tinha um Deus Conduzindo a minha vida E esse Deus Estava me guiando E foi por amor E obediência a Ele Que eu falei Sim Senhor Eu perdono Não pela minha vontade Mas pela Tua E no momento Que essa palavra De perdão Foi declarada Eu engravidei Naquele dia Naquele dia Em meio a um tratamento Então não é nada Sobre mim E não é nada Sobre o Fabrício Mas é sobre algo Que Deus tem Maior do que tudo isso E quando Ele fala Da falência Ele também não entra No detalhe Que nessa falência Eu estava Mais enrolada Do que Ele Porque eu era Avalista dele E algo que eu sempre Briguei com Ele Que eu não queria assinar Mas assinava Não queria assinar Mas assinava Não me posicionava E de repente O advogado diz assim Para mim As dívidas são tuas Você é avalista Você é avalista Você é mais responsável Do que Ele E naquele momento Se iniciou uma bagunça Na minha vida Que eu não imaginava Mas iniciou um aprendizado Também Iniciou um aprendizado Iniciou uma caminhada Com Deus Uma caminhada Que fez com que nós Crescêssemos E aprendêssemos Mesmo quando Humanamente É tão difícil Quando humanamente É tão difícil E ouvir ali sentada Essa história Ainda dói O meu estômago Eu não posso dizer Para você que não A Ivana é simples Não é simples Ainda dói O meu estômago De ouvir essa história Porque eu entrei Para dentro De um negócio Que eu não conhecia E fui lá Pegar um monte De envelope De credor De devedor Aliás E colocava No GPS Do carro E batia de porta em porta Me humilhava Me humilhava Pelo amor de Deus Eu preciso que você Pague essa conta hoje Se você não pagar Essa conta hoje A empresa vai fechar Famílias vão ficar Sem salário Então foram momentos De muita humilhação E de muita tensão Mas assim como Deus fez o milagre Da vida da Joana O dia que Naquela tarde de fevereiro Dentro da loja Eu me dei conta Que tudo que nós Estávamos vivendo Era por conta De comportamentos E que ali Existia uma cultura Naquela empresa Funcionários viciados Fornecedores viciados Clientes viciados Uma gestão viciada E eu vi que não tinha Como dar volta Porque aquele dinheiro Que tinha sido injetado Que tinha sido injetado Era como secar gelo Você já tentou secar gelo? Quanto mais você seca Mais não tem como secar E o dinheiro foi E foi muito rápido E naquele momento Eu entendi Que não tinha mais Como dar volta E eu fui pra casa Muito desesperada Muito desesperada E por que eu lembro Que era fevereiro? Porque eu tinha a reunião Do início das aulas Do meu filho Do nosso filho E eu cheguei em casa E eu peguei o carro E fui pra reunião E eu não enxergava Nem pra dirigir Porque eu tinha certeza Que a empresa Não daria mais a volta Matematicamente falando Era impossível Financeiramente falando Era impossível Nós não tínhamos mais Mercadoria Não tínhamos mais Não tinha mais Como dar volta Ali foi o dia Que eu desisti E eu fui pra essa reunião E eu nem ouvi O que a professora falava E voltei pra casa Chorando desesperadamente E fui pro meu quarto Sem as crianças ver A Joana já era bebezinha O Vicenzo era um pouquinho maior Fui pra debaixo do chuveiro Tomar banho Pra ninguém ouvir Os meus gemidos De tanta dor E desespero Porque eu vi que ali Era o resto da nossa vida Porque falávamos De dívidas de milhões Era o resto da nossa vida Com esse carimbo No nosso passaporte No nosso CPF E ali Debaixo daquele chuveiro Eu falei Deus Por que que o Senhor Nos trouxe até aqui Pra agora acabar nisso Já teve perdão Já teve tanta coisa Por que Senhor? E naquele momento Que eu clamava A Ele Deus ouviu minha voz Eu saí do chuveiro Fui pra debaixo do lençol Era muito quente Mas eu não podia ver Eu não podia que as crianças vissem O tamanho Do inchaço do meu rosto E toco o interfone Naquela época Nós frequentávamos Uma casa de fé Em que o pastor Havia ido embora E nós tínhamos Um pastor interino Que chegava na igreja Na quinta-feira E ia embora na segunda E esse dia Era um dia de terça-feira Não tinha pastor Na nossa igreja Toco o interfone E o Fabrício diz assim Vânia Tu ligou pro pastor? Eu falei não E eu pensei Foi ele que viu O tamanho do meu desespero E ligou pro pastor E ele disse Eu não sei o que aconteceu Mas o pastor Tá aí Vai atender a porta Que eu tô com as crianças E eu não pude acreditar Porque o pastor Não estaria na cidade Naquele dia E quando eu chego Na sala E eu abro a porta Esse pastor Um cabelinho bem branco Um olhinho pequeno Quando eu abri a porta Assim Meio entreaberto Ele olhou pra mim E falou assim Minha filha Eu vim aqui dizer pra você Que eu não desisti de você Que eu não desisti de você Não desista Porque eu não desisti de você Naquela hora Nós nos colocamos de joelho No tapete da sala Oramos E eu chorei Mas foi um choro De novo Foi um choro Da presença de Deus ali E da certeza Que Deus não tinha me abandonado E ali as minhas forças As minhas forças Foram reconstruídas Reconduzidas E deu mar pra cá Quando algo Muito desafiador Acontece na minha vida Eu lembro desse Deus Que falou que não me abandonou Naquele momento E ele não deixou Esse barco afundar Porque pra homem Não teria como Mas quando O homem Não alcança mais Com a força do braço Não alcança mais A distância do braço Entenda que não é mais Pra nós E entenda que é nesse momento E somente nesse momento Que Deus Tem a possibilidade De mostrar a ação divina E é sobre essa ação divina Que eu também fui direcionada A Febracis E quem me conhece Da Febracis Sabe Que toda vez que eu tô lá Eu falo Não é por mim Que eu tô aqui Porque lá em 2018 Quando nós então Estamos trilhando De passos De passos A empresa não afundou Mas a empresa não transbordava também E eu novamente pedi Direção de Deus E ele me levou Até a Febracis Hoje pra mim A Febracis é uma missão É uma missão Que tem uma metodologia Pra impactar E pra transformar Vidas e negócios Que assim como eu Estão num lugar Por falta de conhecimento O meu povo padece Por falta de conhecimento O perigo é que o meu povo É muito orgulhoso E muito arrogante Então é sobre isso A nossa história Não sobre nós Não sobre a nossa vontade Não sobre o nosso desejo Não sobre a nossa alegria De estar aqui contando uma história Mas é sobre um Deus Um Deus que tudo pode Um Deus que tem planos Infinitamente maior Do que os nossos E eu não sei Que resposta você está pedindo dele Nessa noite Mas eu estou aqui Para dizer para você Que não existe Problema nenhum Maior do que esse Deus Mas que existe sim Uma ação humana De obediência De humildade De reconhecer Que nós somos pequenos E fracos E que nós precisamos Do poder de Deus Mas nós precisamos também De atitude De posicionamento Porque Deus age no impossível Mas no possível É nós que devemos agir Então essa é a nossa história E que ela não sirva Para você julgar Nem para você tentar entender Mas que ela sirva Para conectar algo Da sua vida Através da nossa história Porque eu creio Que Deus nos trouxe Aqui nessa noite Para que Deus falasse Ao coração De cada um de você E é sobre isso Não sobre nós Mas sobre você Que você tenha Essa certeza No teu coração Que Deus hoje Veio aqui Fazer uma visita Para você Então volte Para a sua casa Com a sua força Renovada Com a sua esperança Renovada E com a certeza De que você Não foi abandonado E que Deus Bate a sua porta Amém? Legal Então gente Para nós encerrar Esse momento Eu quero convidar vocês Para ficarem em pé E nós vamos convidar vocês Para fazer uma oração Parecida Com aquela Que eu fiz lá Naquele jantar Da Doné Lembra que eu comentei Que a partir daquela oração Algumas coisas Começaram a acontecer Não todas Mas naquela oração E essa oração Que eu quero convidar vocês Para fazer Ela tem o objetivo De dizer o que? Senhor, estou aqui Age na minha vida Faça alguma coisa Por mim Eu preciso de ti Porque a Bíblia diz Que se eu Confessar com a minha boca Crendo no meu coração Que Jesus morreu por mim Para que eu tivesse A vida eterna E a liberdade Eu me tornarei filho de Deus E se eu me torno filho Eu tenho direito à herança Qual é o filho Que não tem direito à herança? É direito constitucional Então e a herança É a promessa Que todos nós temos Então Essa oração Que eu convido vocês a fazer Ela vai dizer isso Em outras palavras Mas é importante Que você entenda O significado dela Para você orar com consciência Para que você possa realmente Todos nós somos Criação de Deus Todos nós Mas a Bíblia diz Para eu ser filho de Deus Eu preciso Fazer essa oração Então que você possa Eu vou fazer aqui Em voz alta Vocês repetem Em voz alta Por favor Vamos fechar os olhos Para todo mundo ficar à vontade Sem você Se preocupar com quem está Do seu lado Ou à sua frente Então é o teu momento Então é o teu momento com Deus Senhor Deus Senhor Deus Agradeço por esse dia Agradeço por esse dia Te agradeço pela minha vida Agradeço pela minha vida Para morrer por mim Para morrer por mim Naquela cruz Para morrer por mim Naquela cruz E te peço Senhor Que cuide da minha vida E da minha alma Escreva o meu nome No livro da vida Transforma a minha vida Nessa terra Para que eu faça Tua vontade Em nome de Jesus Amém 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 Simples assim Não tem nada de místico Não vai acontecer nada De extraordinário Agora aqui Mas no teu coração Na tua vida Vai acontecer Se você fez com sinceridade A sua oração Deus vai poder agir Na tua vida E nós queremos Convidar Quem fez essa oração Pela primeira vez Quem fez pela primeira vez Essa oração Nunca tinha feito Uma oração De entrega Assim como eu falei Com esse significado Tendo esse entendimento A gente gostaria De dar um abraço A vocês E tem um livro Aqui para nós Entregar de presente Mais um livro Olha só Que o capítulo Deixou aqui Então a gente Quer dar um abraço A vocês E entregar esse livrinho Se vocês puderem Vir aqui a frente Eu acho que é mais fácil Do que a gente Ir pelos corredores Mestre eu preciso De um milagre Transforma minha vida Meu estado